Boa noite a todos, estamos começando mais um Conversa na Galley, hoje com o nosso comandante Francisco Pérez, ele possui 49 anos de carreira no transporte aéreo, 22 anos como professor corporativo e 5 anos como professor universitário, comandante internacional por 18 anos, foi também instrutor de voo, examinador da NAC e muitos outros cargos durante a sua carreira. Hoje ele está aposentado e vai contar um pouquinho da sua vida, de tudo o que ele já passou aqui na nossa conversa de hoje. Estou aqui com as minhas amigas Anny e Caroline e com a Jessi Martins também, vou pedir para elas se apresentarem um pouquinho. Oi meninas! Oi gente, boa noite meninas, boa noite Francisco. Muito feliz de estar participando mais uma vez com a Conversa na Galley, muito feliz pela sua participação também e eu acredito que esse bate-papo vai ser bem interessante. É legal, bacana. Boa noite, boa noite comandante Pérez, muito obrigada por ter aceito o convite e antes que venhamos a te, a você se apresentar melhor aqui pra gente, vamos rodar a vinheta galera? Roda a vinheta! Bom, quero agradecer também comandante Pérez por estar aqui com a gente e acho que a gente tem começado o começo, né? Porque tem muita história, tem muita coisa pra falar aí, então... É, tem. Uma coisa que a gente já deu uma olhada no seu blog, né? Gente, ele tem um blog, depois a gente vai passar aqui todos os contatos, viu? Muito bom! Eu vi que você iniciou ali com um bilhete, como que foi isso? Você viu um bilhete da Força Aérea? É, não, ali na verdade foi assim, né? Eu, se eu fizer a minha apresentação, aí eu entro no blog, né? O porquê do blog, né? Foi um acontecimento, o pessoal vai descobrindo a gente, né? Eu também dou muita entrevista, né? Essa que é a verdade, né? Agora que a gente tá nessa pandemia, menos, né? Mas tem bastante, eu acho que jornal, televisão, tem bastante coisa aí que realmente eu falo por causa dessa minha especialidade de economia e tal, essa coisa toda, mas vamos lá pro começo, né? Eu sou paulista, né? Nasci em São Paulo, no bairro, na maternidade do Brás, né? Não, 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 nunca pensei, nunca tive essa ideia, nunca passou pela minha cabeça, nunca minha mãe ficou olhando e falou Nossa, ele gosta de avião, ele olha pra cima, nunca olhei pra cima, nada, nada disso. Eu era um menino como outro qualquer, né? E ali, como falo no blog, né? Eu fiquei morando com a minha avó muito cedo e e, assim, muitas coisas aconteceram, lógico, né? Trabalhei com várias coisas, fui office boy, na época não tinha motoboy, era office boy, né? Porque tudo acontecia no centro de São Paulo, não tinha a Faria Lima, não tinha a Paulista, a Paulista e a Faria Lima e a Berrine, era tudo lá no centro de São Paulo, lá no Pai Sandu, a Avenida São João, Ipiranga, os escritórios, eles se concentravam todos lá, certo? Então, era office boy, você não precisava de moto, era a pé mesmo, né? Sim, meu pai pegou essa época também, aí ele falou que você ia de ônibus, né? Não, é, não, não tinha muito, os escritórios eram lá, essa que é a verdade. Do centro, né? E, então, não é como hoje e tal. Aí eu comecei essa minha vida como office boy, meu pai foi da área de sapato, né? Minha família, fábrica de sapato, meu pai foi, mexia, vendia sapato e ajudava, fui trabalhar em fábrica de sapatos e depois eu fui trabalhar em loja de sapatos também e tal. E é aquele negócio da vida do adolescente, né? Que vocês sabem bem como é que é isso, né? Vocês estão recentes, não tem tanto tempo que vocês deixaram essa adolescência, você procura as coisas como vocês estão procurando alguma coisa melhor, né? Mirela, Jéssica e Anny, vocês estão atrás das coisas, vocês estão correndo atrás e de oportunidade, né? Tem que ter sorte, oportunidade e competência, né? Tudo junto, né? Com certeza. E eu era assim, que nem vocês, eu estava procurando as coisas, certo? Mas, numa situação assim, bem humilde, como eu estava lá no blog mesmo, eu sei que eu acabei conseguindo entrar na escola de especialistas de aeronáutica, né? Em Guaradinguetá. É uma escola que fica a 200 quilômetros aqui de São Paulo, né? A cidade, né? E lá tem umas 40 ou 50 especialidades, mais ou menos, e que forma sargento de aeronáutica, sargento especialista. Então, lá forma enfermeiro, especialista em vários sistemas de aviões, sistema hidráulico, sistema elétrico, torneiro, tudo lá. Mecânico de avião, tudo é lá que se forma. E eu fiz concurso para essa escola, porque eu vi que era uma coisa bacana. Eles faziam muita propaganda no Centro de São Paulo, sabe? E nem tem aqueles caras que ficam no Centro de São Paulo vendendo ouro, aquelas placas. Tinha esses caras com escola também oferecendo todos os preparatórios. Aí eu peguei um panfleto desse, estava lá, seis sargentos especialistas de aeronáutica ganham não sei quanto por mês. Falei, puta, esse aqui é o emprego mesmo. Eu olhei quanto por mês, e é isso que realmente eu estava procurando as coisas. E eu falei, agora, né? Fiz três concursos, passei no terceiro. Aí eu fui lá para Guaradinguetá. E era um curso de dois anos, né? Eu tinha 17 para 18 anos. O primeiro semestre era serviço militar. No segundo semestre era formação básica, que é matemática, física, coisas gerais, inglês, essas coisas todas. Mas nesses dois primeiros semestres dessa escola em Guaradinguetá, essa escola é enorme, não sei se conhece. Ela é enorme, ela tem dois mil alunos. Eu nunca ouvi falar dessa escola aqui em Guaradinguetá. Ela é muito grande. Ela é uma das maiores da América Latina. E é uma coisa bonita de se ver. É bacana. Bom saber. Tem uma cidade, entra ônibus lá, tudo. É bem grande a escola mesmo. É tipo num Senai gigantes. Sim. Tá? Gigantes. Aí, só que nesse primeiro e segundo semestre, eles ficavam fazendo, se chamavam na época de vocacional, que hoje não existe mais. Hoje você faz o tal do perfil psicológico, né? E não mais do vocacional. Antigamente, eles colocavam você com umas engrenagens para ver se você se dava bem com a engrenagem. Se você era um cara que se dava bem com a engrenagem, você ia mexer com mecânica. Se você se dava bem em falar, você ia ser controlador de voo. Se você era bom de mexer com coisinha pequenininha, você ia trabalhar com eletrônica, que ainda não tem informática. Se você era um cara, assim, que entendia coisa muito complicada, você ia trabalhar com telégrafo. E aí, eles ficavam experimentando vocês nas habilidades. Eu fui chamado no primeiro semestre para um ou dois testes, no segundo para um, e o povo lá era chamado para tudo, eu não era chamado para quase nada, né? Eu pensei, bom, eu acho que eu não sirvo para nada, né? Porque ninguém me chama para fazer teste nenhum aqui, né? Eu quero para ser controlador de voo, lá fora o controlador de voo. Ele tinha que ter boa dicção, ele tinha que saber inglês, tudo e tal. Eu não era chamado para isso. Também era muito quieto também, né? Eu falava muito pouco também, né? Aí eu sei, assim, que não era chamado para nada. Só que no terceiro semestre, certo? Que são quatro semestres do curso lá, no terceiro semestre é especialidade. Então, antes de começar o terceiro semestre, eles anunciam as especialidades no qual foi escolhido através dos testes psicológicos. Eu estava esperando o pior deles. Eu achei, eu vou ser em bancaria, eu acho que vou ser enfermeiro, porque tem enfermagem também, né? É legal ser médico, né? Não sei como eu vou fazer para ser médico, mas tudo bem. Aquelas coisas da idade... É o momento mais difícil, né? O que a gente vai viver na nossa vida? É o momento mais difícil. É, vocês sabem o que é isso. Vocês estão procurando isso também, né? Vocês estão nessa fase ainda. E aí você não sabe. Então, você fica naquilo e tinha os 400 alunos, que eram do semestre, que eram 400, eles se reuniram num pátio grande, que era o pátio que eles se reuniam, e em cima, no lugar alto, ficava um tenente e começou a anunciar as especialidades. Então, tinha as especialidades, que era um quadro de especialidades, e depois tinha as subespecialidades, que eles chamavam de artífice. As especialidades eram aquelas que eram a profissão completa. Aquele que era só coisa específica era artífice, né? Era coisa mais simples. E eu sei que a primeira especialidade que foi falada foi a minha, que era mecânico de avião. Ah, é legal. Bem legal. Não, só tinha 14 vagas. 14 vagas. E os 400 queriam essa especialidade. Todo mundo queria essa especialidade. Entendi. É. E eu, no fim, mecânico de avião. Falei, mecânico de avião? Eu? Não é isso que eu, mecânico de avião? Ainda mais de voo, porque na Força Aérea tem o mecânico de avião. De voo e tem o de terra. Eu fui selecionar e passei de voo. Olha. Que legal. É, bom. Mas, para mim, aquilo foi uma surpresa, né? Eu até, na hora, até nem queria aquilo. Eu até tenho uma história, né? Que eu fui até querer devolver a especialidade. Eu queria ser enfermeiro. Eu comecei a querer ser médico, sabe? Isso é coisa da... É, porque eu era a geração Y da época, entendeu? Era o Y da época. Então, eu comecei a querer outra coisa. Bom, resultado. Eu fui com esse negócio de mecânico de avião. Acabei me formando mecânico de voo, né? Na Força Aérea. Meu primeiro avião foi um B-25. Inclusive, tem lá no blog, né? O B-25, né? Um avião da Segunda Guerra Mundial, um bombardeio. Eu estava fazendo uns voos nele e tudo. E, quando terminou o curso, eu fui parar em Natal, no Rio Grande do Norte. Aí eu fui trabalhar como sargento mesmo, mecânico de avião mesmo. E, nessa base, naquela época, que foi uma época recente, a Revolução de 64, era 1971, final de 71, o militar era um pessoal que ganhava muito bem, certo? Muito mais do que agora. Não é que ganha mal. Eles ainda continuam ganhando bem, mas se ganhava muito bem. E tinha muito avião, muitos aviões. E, nessa base, tinha 72 aviões, para onde eu fui trabalhar como mecânico. Legal. Então, quando eu cheguei lá, puta, trabalhava que nem o cão, né? Eu via a caixa de ferramenta e, porque você, o mecânico de voo, ele atende na pista, certo? E voa também. Ele não trabalha no hangar. O mecânico de avião da Força Aérea, que é de terra, ele só fica dentro do hangar. Entendi. Certo? Então, era um cara que ficava só atendendo os aviões que chegam e atendia os pilotos. Ah, eu estou com um pane no Magneto. Ah, tal coisa não funciona. Aí, ele ia lá e eu consertava. Se fosse coisa maior, eu passava para o hangar. Então, existia a manutenção orgânica e o de parque, que se chamava na época. Então, eu convia com os pilotos. O meu chefe, um capitão aviador, o Bambini, que hoje é tenente brigadeiro, certo? Ele, toda tarde, final de tarde, ia fazer voo. E ele começou, ele foi com a minha cara e ele começou a me levar junto com ele. A voar junto com ele. Com os voos de... Ele era piloto ou ele ia... Não, piloto. Era capitão aviador. Ah, entendi. E aí, ele me levava com ele, porque ele ia fazer os voos dele e ele não queria ir sozinho e acabava me levando. E eu era assim, miudinho e tal. Era bem magro. Eu tinha 60 quilos na época. Caramba! Não, não. Eu parecia um guardinha de trânsito. Eu parecia um escoteiro. Quem me via não acreditava que era sargento. Eu pensava que era um escoteiro. Escoteiro do ar. Aí, eu sei que ele começou a me levar e deixava eu voar. E eu comecei a pilotar o avião junto com ele. E ele falou... Escote, menino. Ô, menino, você não quer ser piloto, não? Não, não. Eu vou ser engenheiro. Vou ser engenheiro. É coisa da idade, né? Ah, eu quero ser engenheiro. O que é isso? Mas vai estudar que nem um doido para ser engenheiro. Você já está aqui. E naquele tempo, por uma coincidência, lá em Natal, onde eu estava servindo o Grande Norte, era o Centro de Formação de Pilotos Militares. Na época, na época, a Academia da Força Aérea fazia o primeiro ano a parte de voo lá em Natal, por causa do tráfego aéreo, que era muito intenso em Pirassununga e no Rio. Bom, resultado. Eu acabei fazendo o concurso, entrei nessa escola de piloto militar, acabei me formando piloto militar. Aí eu fui para Curitiba. Fiquei em Curitiba há quatro anos. Curitiba, eu acabei trabalhando como inspetor, acabei virando inspetor de voo, porque tinha um setor que era do DAC, era como se fosse a ANAC, e eu comecei a ter convivência muito com piloto civil. Acabei sendo diretor do material do Euroclube do Paraná, em Curitiba, acabei me tornando instrutor do Euroclube, e eu comecei a achar que aquela vida militar não era mais para mim. O meu ponto de diferença, que eu deixei de ser militar, é por causa do que tinha o paradão toda sexta-feira, na base aérea, você tinha que machar no final do expediente, na sexta-feira. Entendeu? Isso, para mim, era a diferença. Eu achava aquilo assim, uma coisa que, sabe, eu não suportava ter que machar. É isso que eu não gostava, né? Não, eu achava aquilo horrível, por que eu tinha que machar sexta-feira? Então, aquilo era meio, sabe, é o que eu não gostava. Não, eu não via sentido, né? Não, eu não via sentido, eu não via sentido naquilo. Tanto é que acho que nem tem mais isso. Para que machar sexta-feira? Só para dizer que vai entrar na semana. E era a época recente, a Revolução de 64, tinha terrorismo, explodiam, tinha um carro-bomba, quer dizer, ser militar na época não era uma coisa assim tão tranquila. Não era assim. Bom, saí da FAB, da Força Aérea, todo mundo achou que eu estava louco, de ter pedido a conta, porque o salário era muito bom. Aí eu fui ser instrutor no aeroclube de Curitiba. e acabei sendo chefe de instrução, eu era dono daquele aeroclube, o aeroclube era meu, tudo lá era comigo. Aí é bom. Tudo, não, tudo era comigo, eu era instrutora, era tudo. Francisco, fala. Eu li lá no seu blog que teve a história do pé chato. Ah, sim, conta. Conta. Eu não estou contando isso, é bom vocês contarem, porque a história é comprida, aí o blog nós vamos ficar até de madrugada. É, não é ideia. O problema é assim. Mas isso foi na época da FAB? Foi, foi antes de entrar na escola especialista. O que aconteceu... Mas você era bem novinho, não era? Você não era bem novinho? É, eu tinha 17 para 18 anos. Você tem uns 18 anos. Ah, mas Jesus, gente... Aí o que aconteceu? Eu... Ao mesmo tempo que eu estava fazendo um concurso, eu estava fazendo um concurso para a escola especialista, eu também estava me alistando para servir como soldado na aeronáutica. E eu fiz todos os exames da aeronáutica, né? Exame médico, tudo, só para soldado. Eu já tinha passado. Em seguida, eu fui fazer exame médico para sargento, no mesmo lugar. só que a minha ficha, o cara não viu, não sabia. E quando eu fui lá para fazer o exame, eu não passei. E a alegação é que eu tinha pé chato. Aí virou uma coisa assim, dizer, peraí, para ser soldado, eu não tenho pé chato. E para ser sargento, eu tenho. Eu não tenho entendido. Não tinha lógica, né? Aí eu tentei falar com o pessoal lá que naquele tempo não era no Campo de Marte, o Aspe, era na Rua Augusta, ali perto do cruzamento da Paulista. Mas, não, 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 é diferente. Soldado é uma coisa, sargento é outra. Falei, pô, mas se troteiro, está engraçado. Quer dizer, para ser soldado, está tudo bem. Para ser sargento, eu tenho pé chato. Aí eu era meio peitudo, né? Meio assim, cara de pau. Não aceitou, né? Eu fui no comando, antigamente era a quarta zona aérea, não era a quarta comar. Eu fui lá no combustível e cheguei lá na portaria, isso está no blog, né? E falei para o sargento... O comandante? O sargento logo na portaria, preciso falar com o comandante. Aí o cara falou, mas eu, moleque, você quer falar o quê com o comandante? Eu falei, não, preciso falar com ele, é assunto só com ele. Não, você pode falar comigo. Eu falei, com você eu não posso falar. O assunto é muito sério e eu não posso contar para você. Como era na época da revolução, de terrorismo, de um monte... Todo mundo com medo do senhor. O pessoal ficou com medo de mim. Aí acabaram me levando para o comandante. Quando eu chego para o comandante, eu sinto lá, todo mal vestido, daquele jeito, daquele jeito mulambo. Sentei lá, e ele falou, o que foi, o menino? Falei, olha, eu preciso conversar esse assunto, porque acho que é só o senhor que pode resolver esse problema. fiz a seleção para soldado, fui aprovado, e agora eu fui fazer passagem, disseram que eu tenho pé chato. Aí o homem ficou puto e foi para o meu lado, falou, o que é isso? Isso é um absurdo! Como é que pode? Como é que você tem pé chato? Você não tem pé chato. Pé chato para ser sargento, tem coisa errada. Aí chamou o coronel médico lá, que era lá do setor. Olha só o absurdo! Não, porque o regulamento... Não tem regulamento, o comandante falava, o brigadeiro lá. Não tem. Como é que pode? Ou ele tem pé chato, ou não tem pé chato. Quer dizer, para ser soldado, ele está bom. Para ser sargento, ele está ruim. Não entendi. Essa eu não entendi. O seguinte, aí o coronel, não querendo... Coronel médico, não querendo ceder. É, mas então eu preciso que você vá para o Rio de Janeiro, lá para a Junta Superior de Saúde. e eu falei, olha, eu não tenho condições nem para pegar um onça, porque eu não sei. Quer dizer, para o Rio de Janeiro eu não vou conseguir ir mesmo, não adianta. E eu vou perder a turma. E eu não tenho pé chato. Eu vou ser soldado, então? Aí o comandante virou para o cara e falou, olha, você vai ter que dar um jeito. Não sei o que você vai fazer, mas esse menino não tem pé chato. Isso aqui tem coisa errada e você vai ter que averiguar. Então você me arruma um atestado aí, médico de alguém, que eu vou ver isso aí para você. Bom, aí eu estou descendo, agradeci o comandante, era lá no último andar, aí desci, agradeci, e no caminho encontrei um enfermeiro e falei, escuta, eu estou precisando de um atestado médico ou de um ortopedista. Olha, tem um cara aí que ele é muito famoso, mas ele custa muito caro, mas você pode ir lá, não tem problema. Aí me deu o endereço do cara. Aí eu fui lá. Quando eu fui lá, eu cheguei direto, não marquei consulta, cheguei lá, a senhora que me atendeu, me lembra bem dela até hoje, e peguei e falei, eu precisava falar com o médico. Mas você marcou horário? Não. E era um consultório bem chique, sabe? Bem chique. Aquele tempo não tinha convênio, não existia convênio. Mas eu não posso atender você assim, você tem que marcar e vir um dia, porque eu falei, mas é muito gente e eu preciso falar com ele. Não é nem bem consulta, eu preciso conversar com ele. Eu era meio... Tem que suspirar, mas tem que... Invocadinho. Invocadinho. Era invocado. Era meio... Tentava coisa grande, né? Você tentava coisa grande. Não, não. Eu não mandava embrulhar para viagem. Tá certo. Eu já acertava logo, né? Tá bom. Aí o médico saiu, se despediu de um paciente, e ela falou, olha, esse menino quer falar com o senhor. É, o que você quer, menino? Não, mas é particular. A pessoa fala com o senhor particular. Aí entrei com ele na sala, falei, escuta, eu contei a história para ele, e ele falou, não é possível ser tepechado. Tira o sapato. Aí tirou o sapato, tirei o sapato, ele olhou e falou, não, você não tem tepechado. Quem falou que você tem tepechado? Olha lá, o lado da aeronáutica, tal. Ah, é o coronel fulano de tal, que está lá, ele foi meu aluno. Ele foi meu aluno na faculdade de medicina. Olha só. Olha só. Pode ir e deixa comigo. Fez o atestado. Pode ir e deixa que eu vou telefonar para ele. Você saindo daqui, eu já vou ligar para ele, falar para ele que você não tem nada de pechado, coisa nenhuma. Vai embora, vai embora, vai logo para lá, vai logo. É o que eu falo, em São Paulo, todo mundo se conhece, até hoje. Você vai na esquina, tem alguém que conhece, alguém que você conhece. É muito assim. Aí eu estou saindo e a secretária foi me cobrar. Eu falei, olha, não tenho dinheiro. Não, mãe. Aí ela chamou o médico. Aí o médico veio, ele está falando que não tem dinheiro para pagar. Pega o que ele tem, aí ele está bom. Aí peguei uns trocadinhos que eu tinha, que era dinheiro de ônibus, e fui dar. Aí o médico falou, não, 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 quando você se formar, você vem aqui. O dia que você puder, você vem aqui, você me paga. Bom, corri para o quartel, fui falar com o coronel, o coronel falou que estava ocupado, aí eu falei, eu quero falar com o comandante. Quando eu disse que foi a palavra mágica, eu quero falar com o comandante, o coronel apareceu. Aí eu falei, está aqui o atestado. A hora que ele olhou o atestado, tocou o telefone naquela hora. Era o médico. era o médico. Olha só, caramba. E aí ele pegou e falou, menino, pelo amor de Deus, você não tem pé chato, coisa nenhuma. Esse cara foi meu professor, esse cara é a maior autoridade de ortopedia aqui no Brasil. Esse cara é o melhor médico que existe de ortopedia. Você aguenta a mão. Aí me deram um chá de cadeira e marcaram um dia para fazer uma inspeção. Aí eu fui lá na rua Augusta, novamente na clínica, na policlínica. Aí me chamaram um monte de médico dentro de uma sala, todo mundo de branco, e mandaram eu tirar o sapato. Aí eu tirei o sapato, tirei o sapato, eu só andava a pé, você vê, tirar o sapato numa hora dessa. Tirei o sapato. Aí um olhou, outro olhou, um olhou, outro olhou, aí ele falou assim, não, ele não tem pé chato. O garoto, corre lá no comar, no comando, e pede para te embarcar imediatamente para Guaratinguetá, você está matriculado. Vai logo embora, porque você vai perder a matrícula. Aí eu fiquei contente, despedido do pessoal, fiquei amigo, tudo com aqueles médicos todos, parecia uma festa de aniversário. Na hora que eu estou saindo, um médico que me reprovou, ele estava assim, com a mão na cabeça, sai fazendo assim. E reclamando. O que eu fiz? O cara que me reprovou. O cara que me reprovou. Ele estava na porta. E estava com a mão na cabeça, assim, sabe? Chacoalhando assim. O senhor chegou e falou alguma coisa para ele? Não, não precisava, né? Acho que não precisava falar mais nada. Tem certas coisas que você não precisa nem falar, né? É verdade. Bom, aí eu sei que eu corri lá para o comando. Quando eu cheguei, eu entreguei, olha, já estou aprovado, assim, assim, assim. Falei, mas agora já fechou a turma, tal. Eu quero falar para o comandante. Não, 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 peraí, 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 não sei o que, tal, aí me encaixaram. Aí eu sei que teve uma historinha que está escrito lá no blog, que eu tive que ir a pé para o campo de mar, tudo e tal, embarquei. Aí essa foi a história do pé chato. Ai, meu Deus. Gente, muito, olha, é uma história e tanto, né? Parabéns pela sua ousadia, parabéns pela sua coragem. Bom, então é o seguinte, aí vamos lá para agora a Tinguetá. E aí o que aconteceu? Eu recebi aquela especialidade de mecânico, fui para Natal, né? Nós estávamos em Natal, né? E aí em Natal eu resolvi entrar na escola, acabei formando piloto militar, fui para Curitiba, e depois eu já falei para vocês que aí eu fui parar no aeroclube, aí eu era diretor do aeroclube, aquele tipo, o cara que era dono do aeroclube, aquele aeroclube do Bacaxeri, e eu mandava em tudo lá, né? Eu era o cara. E eu tinha o quê? Eu tinha 23, 24 anos por aí. Olha, depois que o senhor começou a trabalhar na aviação, já falou assim, não, é isso mesmo que eu quero. É, era isso mesmo que eu queria, mas o que acontece é que houve uma transição aí. Quando eu deixei de ser militar para ser civil, eu achei que ele não tinha muito jeito de ser civil. E aí teve que acontecer aquelas coisas que dá o estalo, e de repente eu vi que eu me ambito, eu tive assim, acabei me adaptando como civil rápido, eu achei que eu não ia ter essa adaptação tão rápida assim. Tive um período aí de instabilidade, que ele pintou no meio de tudo isso. Bom, eu sei que eu estava lá no aeroclube, todo, dando instrução, tenho meus alunos, tal, aquele negócio todo. Eu comecei a dar instrução de voo noturno de monomotor, na época monomotor não voava noturno, eu sei que eu consegui que fosse voo local noturno, lá no Afonso Pena e Curitiba, e eu sei que eu era o reizinho do aeroclube, era o cara do aeroclube. Lançava paraquedista, era lançador de paraquedista, voava em planador, nossa, eu era o cara. Que legal. O seu comandante, o senhor falou sobre paraquedismo, eu lembrei de uma coisa que eu li, acho que a Mirella leu também, que o senhor acabou sendo com... É, está lá escrito. Acabou. Eu achei demais, o senhor foi convidado para ser do... Exato, do Parassar. Do Parassar, isso. Isso porque o senhor tinha bebido umas, não foi? E o senhor se lançou. É, isso foi lá na escola, isso foi na escola, entendeu? Gente, aquilo ali mudou um bocadinho ali, uma direção do caminho. Não, aquilo foi coisa de louco, porque eu era o seguinte, eu era um cara, talvez dê para falar isso e vai cair. O que aconteceu foi o seguinte, é obrigatório no último ano, quem tem especialidade de voo, todo aquele... Quem voa tem que saltar de paraquedas, porque é normal para outro militar saltar de paraquedas, certo? E aí eu tinha que saltar de paraquedas. Bom, aí fizemos todo aquele treinamento com o Parassar, toda aquela coisa de louco, né? Aqueles filmes que você vê de americano, aquelas... Tudo real. Não, 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 não. Era tudo aquilo. Tudo aquilo era aquilo. É tudo real, então, os filmes. A gente pode acreditar nos filmes que é tudo real, é isso? Não, era real. Aquilo era verdade. É pior. É pior do que aquilo. Pior. Então, e ainda mais para paraquedista, é pior ainda. Os caras sugam, você te arrebenta. Esses crossfit não é nada. Esse crossfit não tem nada a ver, entendeu? É leve, perto do que eu fazia. O negócio do Parassar é muito pesado. Que legal. Nos últimos três meses, para aquele aluno que não tivesse tido nenhum tipo de advertência durante os dois anos lá, eles liberavam toda a noite para ir para a cidade. E eu estava fazendo supletivo à noite, porque eu não tenho o segundo grau. Eu ensino médio. Porque a escola militar não tinha acordo com o MEC, era uma confusão danada, e eu tinha que fazer por fora. Eles eliminavam algumas matérias, mas não eliminavam tudo. E um dia eu fui para a cidade, e eu não fui para a aula, e eu saí com um amigo meu, que era um cabo, porque ele tinha sido cabo da aeronáutica, mas ele tinha bem mais idade que eu. Ele tinha... Imagina, para mim era bem mais idade, era 30 anos, né? Eu tinha 20, né? Um cara de 30 anos, para mim era bébio. E aí eu fui tomar uma... Paramos numa padaria, padaria até hoje, existe até hoje essa padaria lá em Guarapia, tá? E eu fui tomar caipirinha. Falei, experimenta aí. Tomei um copo de caipirinha e fiquei bêbado. Eu nunca tinha bebido, certo. E também eu nunca tinha namorado, sabia? E tinha tempo, né? É. Aí o que aconteceu? Eu fiquei ruim, né? Fiquei bêbado, né? Peguei o ônibus para ir para a escola, porque ia de ônibus, né? Chegando lá na escola, tinha que se apresentar para o sargento de dia. Só que a minha sorte, que o sargento de dia era um tal de caveirinha, que ele também era um cara que gostava de beber também, entendeu? Na hora que ele me viu assim, meio tonto, né? Ele começou a querer tirar uma da minha cara, né? Pô, escuta. O que que você... Está acontecendo com você, moleque? Ah, eu estou com dor de cabeça. É, essa dor de cabeça eu tenho quase todo dia, viu? Para com isso. Vai dormir, vai. Vai dormir. Aí eu fui dormir, né? Só que na hora que eu deitei, como nunca tinha bebido, não sabia qual era o efeito da bebida. Na hora que eu fui dormir, a cama começou a girar, né? Eu fechei os olhos, falei, bom, agora para de girar, né? Parou. Mas no outro dia eu acordei e a cama estava girando ainda, né? Eita! Parou de girar ainda, a cama estava girando. Ela não tinha sarata. Tinha. Cheguei umas 11 horas, acordei 5 horas da manhã. 5 e pouco da manhã. Estava quase a mesma coisa. Não tinha mudado muito, né? Aí eu tinha o rancho, né? Que a gente toma café de manhã, chamamos de rancho, né? E tem todo aquele equipamento que você coloca, né? Você bota paraquedas atrás, paraquedas na frente, capacete, bota, faca, todo aquele monte de aparato militar, né? Que é bem pesado. Aí eu coloquei tudo aquilo. Falei, bom, eu me senti bem. Falei, bom, estou firme, né? Pesado, né? Cheio de equipamento, né? Estou no chão, né? Não consigo nem morrer. Dá para ir, né? Acho que dá para ir. Tomar café não dá, né? Eu não conseguia nem tomar água, né? Aí eu fui embora. Fui para o aeroporto, né? Junto com a minha turma. Não tomei café da manhã. Entrei naqueles aviões. Você sabe aquele filme que o pessoal fica tudo de lado, sentado, aqueles militares? Aliás, tem até um filme que eu deixei no Facebook, muito parecido com o meu salto. Ah, parece que é a gente depois. Aí estava todo mundo de lado e aí fica o mestre de salto, fica bem ali na porta. Ele abre uma comporta atrás, era um búfalo. Ele abre a comporta atrás e o mestre de salto fica bem ali na comporta. Ele fica amarrado, lógico, né? E tem luz verde e uma vermelha, né? Então, quando está verde é porque está na zona de lançamento. Porque eles têm que fazer os cálculos lá. Aí, quando dava verde, já tinha uma turma de pé e o pessoal, quando chegava assim na... Quando chegava na rampa para saltar, ninguém pulava. O cara empurrava. E vai! Não pula, não pula. Não tem macho para isso. E aí chegou a minha vez, né? Eu estou do branco, né? E o sargento... O senhor pulou sozinho? Hã? O senhor pulou sozinho? Sozinho. Aí o cara... Ah, tem até nada para pular sozinho. Aí o cara me deu um murro no meu capacete. Está vivo! Sabia que você ia afinar. Sabia que você ia afinar. Aí eu fiquei lá enganchado. Na hora que a comporta já estava aberta e o avião levantou o nariz, porque reduz a velocidade e levanta o nariz. Formou uma ladeira e eu desequilibrei. Lógico que eu estava meio tonto, né? E eu passei direto, né? Não precisei ser empurrado pelo mestre de salto, que eu chamo. O cara só... Parece um âmbito lotado, né? Que você dá sinal e passa direto, né? O cara ficou olhando assim. Eu passando assim no válvulo. Pulei. Ah, então ele deu um impulso para você ir... Não, não deu. Não precisava. Não, não foi... Não foi nem por tudo falando. O avião, praticamente, ele... Na hora que ele inclinou, eu desequilibrei. Eu estava bêbado. E a gente desequilibrar apareceu... Apareceu para as pessoas, né? Que... E a minha iniciativa, que eu era macho, entendeu? Não é isso. Porque o avião fez assim e eu... Fui embora, viu? Fui embora, pulei. Até hoje você, né? Teve enfermeza, foi embora mesmo, né? Não era bebida, não. Não, não precisou. Aí o pessoal lá... Aí eu pulei. Mili 1, mili 2, mili 3, velame, que é o tempo de abertura no paraquedas, a hora que eu olho para cima e não vejo nada, né? Falei, bom, meu Deus, morri, né? Morri, isso que dá bebê, né? A morte é assim, né? Eu fui botar a mão na cabeça, foi o capacete que virou. Porque como eu era muito pequeno, eu era magro, o capacete virava e caiu na minha cara. Aí eu falei, não, não morri, eu estou vivo. Aí acertei o capacete e eu não mexi em nada. Alvo, não me interessava algo. Eu tinha um alvo lá, né? Que tinha que acertar. Eu, para mim, qualquer lugar que caísse estava bom, né? Vivo, né? Eu queria estar vivo, né? Mas eu caí numa lagoa abandonada. Sabe essas lagoas que estão meia seca? Aí acabei caindo nessa lagoa, rolei, fiquei todo sujo de lama para ter um contelado, certo? Parecia o Rambo, não é? Tem um filme do Rambo que ele só abre o olho assim no meio do papo. Era eu. Aí fui para pegar o ônibus, né? Para levar a gente de volta, né? Porque ali era uma zona de lançamento. Não deixaram eu subir no ônibus, eu tive que ficar no estribo para não sujar. Oh, meu Deus. Aí fomos para o cinema para fazer o debriefing, né? Do salto. Aí estava lá aqueles infantarias, né? Que nem você vê no filme, aqueles caras. Seja o continência, bate o turno, tal, só o quê? E eu na porta, né? E ninguém deixava entrar no cinema, né? Estava muito sujo. Olha, meu Deus. Estava lá fora do cinema, na porta do cinema. Aí, daqui a pouco, não, só o quê, tal. Aí um virou... Nós temos aqui que parabenizar um aluno, um aluno, né? Que ele demonstrou muita decisão. Ele é um... Ele tem jeito para o paraquedismo, porque ele não tem medo. Foi o único que não parou na rampa. Aluno Pérez. Era eu. Eu, a hora que ele me falou isso, me veio na cabeça. Falei, se eu for paraquedista, eu tenho que beber, vou virar alcoólatra, né? Tenho que beber todos os dias. Aí eu fui lá, tal, continência, aquelas continências, aqueles negócios de milico, de infantaria, aqueles negócios todos, bater pé, tudo, tal. Bom, você está convidado a fazer parte do nosso grupo de paraquedista lá nos Afonso, no campo dos Afonso. Nós vamos falar com o comandante, não sei para onde que você vai, qual vai ser a sua unidade, mas você vai ser paraquedista. Uau! Eu falei, meu Deus do céu, e agora? E agora? Como é que eu saio dessa? Mas que legal! Como é que eu vou sair? Mas eu era um menino criativo, esse que era o detalhe, eu era cheio de iniciativa, entendeu? Sim. Eu falei, eu vou ter que sair dessa, que eu preciso sair dessa. Aí eu dei uma de desentendido, e quando chegou no dia de ir embora, que eu me formei, sargento, eu peguei o avião, fui embora para Natal, não dei satisfação para ninguém, porque eu fui classificado para servir em Natal. E eu não fui para a unidade de paraquedista, onde eles estavam me esperando. Oh, meu Deus! Nossa! E quando eu me apresentei num destino, o meu nome ainda estava lá. Porque o meu destino original era lá. O secundário era o outro. Se eu fosse no secundário, eu seria aceito também, porque já estava certo. mas quando eu apareci lá, o comandante da unidade, lá em Natal, quis ficar comigo, porque Natal era um lugar muito longe na época. E aí foi onde eu conheci esse capitão, indo para o lado do voo, e eu acabei, no fim, me formando piloto lá, e para em Curitiba, e depois eu fui parar lá no aeroclube. Aí eu voando no aeroclube, agora vamos lá para o aeroclube, aí voando no aeroclube, mudou a diretoria, e a diretoria que entrou achou que eu era traíro, eu era da outra diretoria, não era amigo deles, entendeu? Aí eles me demitiram. Nossa! Mas eles me demitiram, mas na hora que eles me demitiram, porque naquele tempo não tinha esse negócio de recisão de contrário de trabalho, aliás, até hoje, agora você sabe que existe a carteira profissional digital, eu fui ver ela, a minha carteira está sendo abaixa no aeroclube até hoje. Ô, meu Deus, eu estou trabalhando até agora. Não, está lá, estou trabalhando lá até hoje. Aí o cara me deu a conta, peguei meu dinheiro, também não sabia, eu era menino, eu lá vou saber que tinha contrato para assinar, peguei, saí do escritório, eu estou entrando no pátrio de estacionamento, está chegando um amigo meu de Navajo. O que é Navajo? E esse amigo meu, Navajo, é um bimotor, né? Ah, tá. Mas tem poucos hoje em dia. Naquele tempo tinha muitos, era avião de luxo. Era como se fosse feno hoje, era um feno da época. Aí, a hora que ele me viu, e esse amigo, eu ajudei muito ele, porque quando ele veio, ele ficou um ano desempregado, e esse cara, quando ele ficou desempregado, eu que pagava toda a despesa dele, almoço, janto e ainda pensão. Olha só. E ele comia lá no Eurocrude, comia a conta lá no restaurante, e eu acertava a conta dele, e eu que pagava a comida dele lá. E ele ficava morando numa pensãozinha lá, e a gente ia se virando. Eu falei, eu acabei de ser mandado embora. Ele falou, bom, eu tô precisando de um copiloto. Então, é só. Falei, bom, serveu, lógico, ela tá selecionada, é você mesmo. Aí, peguei minhas coisas, fiz a mudança de avião mesmo. Ainda eu tava morando na base, que é em frente, não sei se vocês conhecem a de Curitiba, é em frente, tem a parte civil de um lado e a parte militar do outro. Aí, como eu tinha, era militar, eu fui com um avião pro outro lado, taxiando, fui no meu quarto, porque ainda tinha o quarto lá dentro da base, eu não tinha largado ainda onde eu morava, coloquei as coisas no avião, fui pra Londrina, e aí fui morar no fundo no ferrovério. Não, no fundo de um... de um botiquim, em frente ao aeroporto. Olha só. Londrina é aqui perto da minha cidade. É, quando... Ah, é perto, né? É uma hora. É uma hora. Que cidade que é mesmo a sua? Maringá. Ah, é pertinho. Maringá. Eu tinha uma filial aí, uma época aí, numa empresa que eu trabalhei. Aí, eu ia em Londrina, muito mal, morando no fundo do botiquim. Horrível, horrível. aí chegou a época de eu fazer o meu cheque, né? Que eu tinha que fazer o cheque de IFR, todas as coisas a toda. E o cara não queria me emprestar o avião, porque ele achava que ia estragar o avião. E tinha um senhor, um tal de poli, que ele tinha um táxi aéreo, tinha um hangar de manutenção, e esse hangar de manutenção existe até hoje, em Londrina, é um hangar grande, que fica ali do lado da estação do passageiro. Você olhando a estação de frente, ele fica do lado direito. É o maior hangar que tem ali em Londrina. Ele tinha o piscina e tinha o táxi aéreo. Ele falou, Pérez, eu empresto o avião e o cara paga a gasolina. Tá bom. Aí, eu peguei o avião, fiz o meu cheque, né? Saí de Londrina e fui pegar o checador em Curitiba. E de Curitiba, fui para Foz do Iguaçu para ficar um fim de semana porque o checador quis levar a namorada dele, entendeu? Ah, entendi. Entendeu? E aí, eu tive que dar volta ao mundo, né? Mal sabia que quem eu estava pagando tudo aquilo. Bom... Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Aí, fiz o cheque. Quando eu voltei, entreguei o avião, muito obrigado, tal, tá tudo certinho. Aí, esse senhor me convidou para trabalhar com ele, é o Sidney Polly. Ele me convidou para trabalhar com ele. Como eu falei, ainda eles estão com a oficina ainda lá, ainda existe. O filho dele que está lá, que é o Júnior, né? Ainda tem a oficina de manutenção lá. Que legal. Aí, entrou a aviação regional, a aviação regional, começou a fazer as cidades pequenininhas de bandeirante, que a bandeirante tinha acabado de ser lançado. o taxa aéreo começou a não ter mais movimento nenhum, começou a não ter mais passageiros, e caiu muito movimento, ele tinha 11 aviões, ele vendeu nove, ficou com dois aviões, e mandou todo mundo embora, só ficou eu. Nossa. De piloto. E o resto não na rua? Oi, Jesus. E ele tinha uma filial aí, em Maringá, e o comandante daí da base era um tal de Gastão, que era o nome do comandante, ele ficava aí, era um branquinho, muito boa gente. E de vez em quando ia para Maringá, eu ficava aí para cobrir as férias do tal do Gastão, aí quando ele estava de férias. Muito legal. Essas cidadezinhas todas apucarando, rolando, você conhece bem. Nossa, isso aí é andar um. Aí, porque uma atrás da outra, uma junto com a outra? Aham, meio lado. Aí eu sei que eu fiquei, só fico eu, e eu assim, eu falei, ué, como é que ele manda todo mundo embora, piloto antigo, piloto de mais de 10 anos, e eu fico, eu não tenho nem dois meses com ele. Aí me chamou no escritório dele e falou, você sabe por que você está? Porque você foi mecânico, e eu vou precisar de você na oficina, então você trabalha na oficina, e quando tem voo, que quase não tem voo, aí você vai voar. Então eu fiquei de inspetor de manutenção da oficina, e quando tem avô, eu ia voar. Que legal, olha. Mas aí depois eu fui trabalhar com o Serafim Meneghel, em Bandeirantes, da usina Bandeirantes, aí eu acho que você deve conhecer, ele é, a família Meneghel. Olha, é meio estranho. Meneghel? A família Meneghel. É Meneghel? Meneghel. é de Bandeirantes, eles têm uma usina de álcool e de açúcar, né? Eles têm um time de futebol também. Ah, eles são muito conhecidos ali na região. Mas acabei desistindo de trabalhar com eles porque eles eram muito violentos, eles nadavam armada, nadavam cartucheira, sabe? é tudo bem louco. Aquela época, né? Não, não, meninas, essa região da Anne aí era brava. Era o norte do Paraná, era que, era bravo, era bravo. Aí, aí a maioridade era um 38 na cintura. É verdade. Aí você era considerado, você era de maior quando você tinha um 38. Não era identidade. Não, lugar nervoso. lugar nervoso, né? Terra vermelha, a terra era vermelha. Ainda continua sendo, mas era pior, né? Porque não tinha tanto asfalto assim. Eu sei que eu fiquei trabalhando, eu voei para o pessoal, eu morei, eu trabalhei, eu trabalhei para o dono do shopping de Londrina, o Cury, né? Na família, trabalhei para a família Cury também. Aí depois acabei... Você voava para eles? Voei para eles, para o dono do shopping. Parece que eles são donos ainda. Eles estão em São Paulo agora, eles moram aqui perto. Eu tenho encontrado com ele de vez em quando. O cara está super rico, né? E qual que era a sensação de estar voando? Assim, como comecei muito cedo a voar, foi uma coisa muito natural, entendeu? Porque eu me vi dentro do avião com 18 anos, né? Então, aquilo, como acabei sendo mecânico, tudo, a minha vida sempre foi dentro do avião, né? Mas a minha sensação, assim, de voar foi, assim, muito grande, porque eu não esperava voar, eu não tinha ideia que eu ia voar. Eu nunca pensei que eu fosse ser piloto. Então, o dia que eu fiz um voo sozinho, né? com um militar que eu fui liberado para fazer voo sozinho, eu decolava com o avião sozinho, o avião da Força Aérea, eu não acreditava. Eu olhava, puta, o avião da Força Aérea e eu voando sozinho, eu com o avião da Força Aérea. Quer dizer, você começa meio assim, sabe? É que nem você está... Você não é acordado. Não, é que nem você, de repente, vai num lugar, assim, maravilhoso e você fica, assim, dizendo, peraí, mas eu estou aqui mesmo. É verdade isso. A ficha não cai, né? Não, não, a ficha não cai, você nem fica contente e nem fica triste, entendeu? O troço fica assim, como dizendo, nossa, puxa, eu estou aqui. E talvez era realmente para você estar ali, né? Foi algo tão assim, de repente, era tão certo, tão bom ali, né? Realmente. E aí, teve várias histórias na escola também, e tal, muita coisa aconteceu, assim, tem as historinhas, é que é muito comprido tudo isso daí, então, estou contando, estou dando uma geral para vocês, Está ótimo. Está ótimo. Mas teve muita coisa que aconteceu, sabe? Eu, quando ia fazer manobra, quando era militar, na escola, na lei natal, eu ia fazer aquelas curvas, o instrutor pegava a faca, colocava no meu joelho, a ponta, e se eu errava a curva, ele começava a apertar a faca, espetando a faca no joelho. Meu Deus. Mas era de propósito? Está virando muito. Está virando muito. Apertava a faca. Agora está bom. Aí ele tirava a faca, né? Gente, como assim? É, era desse jeito, isso ninguém fala. É. O cara, a instrução era com uma faca, o cara jogava microfone, dava soco na cabeça, e o troço era... Hoje, hoje o pessoal fala que é agressão, mas na época mesmo... Não, não, não era agressão, não. Naquela época, isso não era agressão, eles nem consideravam. É. Bom, eu sei que eu acabei saindo de Londrina, porque eu fui conseguir um emprego melhor em Belo Horizonte, esse emprego também não foi muito legal, também, não deu muito certo, fiquei lá uns três meses. Aí eu vim para São Paulo, no aeroporto de Congonha, nos bancos de Corvin, que era cheio de piloto desempregado. Naquela época, tinha muito piloto desempregado. Mas eu sei. E apareceu lá um português procurando um piloto para voar a Skylena, que era um monomotor, mas só que os caras tudo metidos, ninguém queria voar monomotor, todo mundo queria bimotor, paus, o quê? Eu falei, desempregado, bicho, qualquer coisa, vamos lá, né? Ah, ganhar zero e ganhar alguma coisa, ganha alguma coisa, né? É, não dava para escolher. Não, não dava. Eu sempre fiquei com esse português quatro anos e ele depois acabou comprando um avião novo no Embraer, um bimotor, e acabei ficando amigo dele, e a gente se dava muito bem. Fui, aí, depois desse português, aí eu entrei na Transbrasil, eu fiquei na Transbrasil seis meses, porque como eu era mecânico de voo e tinha muito pouco mecânico de voo, e eles precisavam, então eu entrei para ser, era o POS, eles chamavam, piloto operador de sistema, você tanto era piloto como era mecânico de voo, mas a licença de mecânico de voo tem que ter uma quantidade X, eles não tinham, então eles deixaram de, me tiraram da instrução de piloto para que eu fosse só mecânico de voo, mas depois de seis meses, eles desistiram da ideia, não quiseram ficar mais comigo, não, não quiseram, e assim, só que o cara que não quis tentou me colocar na VASP, porque a VASP tinha o 727-200, era um super moderno na época, aí eu fui, entrei na VASP, tudo certinho, fui para a VASP, a VASP era do governo, era um puta emprego, era funcionário público, no dia de começar o curso, no 727, tinha uma placa, curso cancelado, eles tinham devolvido o avião, nossa, caramba, aí eu volto a trabalhar com o português, aí fiquei com o português, aí depois o Holandometo, Holandometo, aí da Alcina da Barra, de Barra Bonita, ele me convidou para voar com ele, aí eu fui voar com ele, um turbo, ele tinha um turbo commander e um aerocomander, aí fiquei um tempo voando com ele, só que eram quatro comandantes, os quatro comandantes, nenhum se dava com ninguém, era uma encrenca danada, aí eu fui voar na TAM, entrei na TAM como copiloto, de Bandeirante, base Manaus, e aquele mês eu estava casando, mas só que eu não falei para a TAM que eu estava casando, aí eu sei que eu fui para Manaus, aí eu avisei que eu tinha casado, quando o senhor entrou na TAM, foi um processo seletivo? Olha, para mim não foi muito, assim, um processo, foi uma entrevista, porque o que aconteceu, ninguém queria ir para Manaus naquela época, Manaus tinha quatro, cinco quarteirões, sua cidade era muito pequena, era zona franca, era um lugar muito, muito, muito ruim, ali, a seleção, é quem queria ir lá, entendeu? Hoje Manaus é maravilhoso, Manaus tem choque, naquele tempo não tinha nada, e aí, quando estava, por exemplo, eram seis copilotos que estavam entrando, e eu, base Manaus, eu não tinha amizade com ninguém, mas é porque eu aceitei base Manaus, então eu era um cara que interessava, aí teve, eu fui para Manaus, quando eu estava indo para Manaus, aí falei para o cara que eu estava casando, aí o cara falou, puta, mas se você falasse que ia casar, eu não te admitia, eu falei, bom, agora eu já estou demitido, agora eu não tenho medo, fiquei 15 dias em Manaus, acabou a base, que era um contrato com a Petrobras e o contrato acabou, aí eu falei, bom, agora eu vou estar desempregado, aí voltei para São Paulo esperando ser mandado embora, e tinha acabado de casar, aí eu sei que eu fiquei lá, em São Paulo, fui ficando, fui ficando, fui ficando, fui ficando, aí voei de copiloto de bandeirante, aí depois eu fui copiloto de Foca 27, aí depois eu fui comandante de bandeirante, aí eu fui instrutor, fui checador, fui chefe de equipamento, aí começou a carreira de chefim, aí depois eu fui para o Foca 27, aí fui instrutor, fui checador, tudo, aí depois foi o Foca 50, eu fiz dois meses de Foca 50, a empresa desistiu do avião, eu acabei ficando só dois meses, cheguei a ser emprestado para Rio Sul um tempo também, no Foca 50, aí depois do Foca 50, eu fui para o Foca 100, aí eu era coordenador de instrução, a instrução da empresa era comigo, aí tem uma história que você está no blog, onde que eu tenho lá, uns 35 anos da TAM, de onde eu estou dando uma entrevista, porque aqueles quadradinhos que aparecem são filmes, se você clicar são filmes, e tem um lá, que é um que aparecia nos aviões, quando você ia fazer viagem, aparecia sempre o filme de alguém, de algum funcionário, e eu era um dos que apareciam, eles escolheram cinco funcionários, e eu era um deles. Como que era esse relacionamento, esse relacionamento entre o senhor e o Rolim? Era muito engraçado. Como que foi isso? Eu fiquei muito amigo deles também, da família, eu frequentava a casa deles também, não com ele, mas com o genro, com a filha, eu tenho amizade, porque é um negócio de idade, você de idade vai casando. Com ele era assim, aquele filme que você pode ver, que é 35 anos da TAM, está lá e escreveu 35 anos da TAM, aonde que eu falo que eu trabalho na academia da TAM, eu era chefe do Bandeirante, e o Rolim falou para mim, Pérez, era uma sala, era pequena a TAM, a TAM não era nada, ninguém pensava que ia virar em avó, alguma coisa, a TAM era um lugar que você ia trabalhar como se não tinha outro lugar para ir, era muito pequeno. Aí eu cheguei, eu estava na sala, eu era chefe de equipamento, era novo, chefe, e estava lá, e aí o Rolim falou, Pérez, eu quero montar um curso de formação de instrutores, eu pensei, não, tudo bem, vamos montar um curso de formação, eu preciso formar instrutor, Pérez. Tá bom. Aí passa dois dias, ele aparece, isso eu falo no filminho, tá? Ele aparece, Pérez, cadê o curso? Falei, chefe, eu estou vendo, Pérez, pensando no ótimo, não se faz o bom. Hoje, que dia é? Quarta-feira, segunda-feira, começa o curso. Falei, mas como que nós vamos fazer? Ninguém fez curso do DOR, ninguém sabe de nada disso, não interessa. Fala o que você tem que falar, pega o Castro aí, que é da segurança de voo, bota ele para conversar, não sei, você se vira, vai se virar. Bom, eu sei que o curso chegou na segunda-feira, foi uma porcaria esse curso, uma enrolação desgraçada, eu levava os caras para o aeroporto para tomar café, o curso não virava em nada, e eu encontrava com ele, falava, Rolim, comandante, estou ferrado, não sei o que falar, não, vai rolando, fica com eles aí. Amanhã você entrega ele para mim, para mim, a uma hora da tarde, eu quero eles, mas o que eu vou fazer com eles amanhã? Se vira. Aí passou um cara perto de mim, ele falou que dava aula de bateria, falei, dá aula de bateria para os instrutores, aí foi, dá aula de bateria para os instrutores. Amanhã eu estou falando de bateria. Aí chega uma hora da tarde, aparece o Rolim. O que o Rolim queria, na verdade, é fazer os caras de vendedor, entendeu? Ele queria, era uma coisa de marketing. Ele queria fazer a cabeça dos caras para vender. Ele não estava interessado em princípios de treinamento, instrução, nada disso. Aí eu percebi qual era dele, e ele acabou no fim batendo papo, foi até 10 horas da noite, fez churrasco, cerveja, ele ficou amigo dos caras, saiu abraçado, pronto, o curso está feito. Falei, ai, meu Deus do céu. De avião, eles só ouviram falar de bateria, mas é nada. Mas eu fiquei, aí eu fiquei encarregado desses cursos e resolvi fazer pedagogia por causa disso. Olha só. Falei, eu vou fazer pedagogia, porque, puta, como é que eu vou ficar explicando esses caras? Foi aí onde começou a carreira acadêmica, entendeu? Aí que eu fiz esse monte de curso aí, que vocês viram aí, fiz até doutorado por causa disso aí. Aí pedagogia, psicopedagogia, mestrado, pós-administração, aí todos esses cursos aí que eu acabei fazendo. E aí quando o senhor começou a entrar na faculdade, já não estava mais voando, Natan? Estava. Estava. Eu fiz voando. Agora, como faz um curso voando, é mágica. É uma coisa, assim, muito enrolada. Uau! Ninguém acredita. Difícil. Não, não. Tem cara que não acredita, porque eu, quando fiz a faculdade, eu fiz uma faculdade onde não tinha ninguém que era piloto, que era comissão, não tinha nada. Era a Universidade de Ibirapuera. Então, eu tinha que dar um jeito de ir nas aulas e de conversar com os professores. E, às vezes, eu rodava. Porque, quando eu vou a focar em 100, aí o que eu fazia? Tinha professor que dava aula de manhã aqui perto do chão Ibirapuera, Moema, eu vinha assistir aula de manhã. E, às vezes, eu ia à noite lá na Chácara Flora. Então, eu ficava assim. Isso, aliás, foi um motivo de encrenca também, porque na minha sala tinha 87 alunos e 86 mulheres, só eu de homem. Oh, meu Deus! Meu Deus! Então, eu não tinha razão para nada. Eu, dentro da sala de aula, eu era um cara que tinha que ficar quieto e olha lá. E eu acabava fazendo amizade com o pessoal, porque o pessoal, sabe? E aí, teve uns dois professores que eram corredores. Eu, na época, corria muito. Corria maratona, um monte de coisa. E os caras corriam comigo, entendeu? Ah, legal! E a gente tinha amizade. Então, o que acontecia? Eu não perdi aula, na verdade. Ou assistia aula num lugar ou assistia no outro. Mas a mulherada achou que eu tinha esquema com o cara. Ai, meu Deus! Porque o cara também é meio esquisito também. Ele era, assim, um cara muito... Assim, sabe, dado, tudo... E não era, não. E não era. E não era. Era só jeito. Só jeito. Achavam que eu era casalzinho ali, né? Mas não era nada disso. Imagino. O cara era um puta cara boa gente. O tal de Sandoval. Bom, eu consegui formar pedagogia. Fui ameaçado que ia ser reprovado. Minha professora, que disse que não ia mais aguentar aquela história minha de eu ficar indo para cá e para lá. Ah, eu sei que eu acabei esse curso de pedagogia. Mas, quando eu terminei o curso de pedagogia, eu comecei a fazer voo internacional, que foi em 98. Certo? Mas, como eu comecei a fazer voo internacional, a escala era melhor. Então, eu conseguia ir na aula. Aí foi quando eu fiz mestrado. Que era só de segunda e terça. E o meu chefe, que é meu amigo até hoje, ele ajeitava a escala para que eu fosse na aula de segunda e terça. Sim. Aí fui desse jeito. Aí eu fui... E eu sempre trabalhei no treinamento, sempre tendo aula. Chegou uma hora que eu fui trabalhar no treinamento, como coordenador pedagógico. Aí quem fazia as coisas era eu. Aí eu comecei a montar curso dentro da própria TAM. Olha só. Que legal. Aí eu montei esses cursos que tem internos na TAM. Começou comigo. Então, eu fazia curso lá dentro e frequentava eu o curso. Eu sei que... Aí eu era coordenador pedagógico, eu consegui trazer a GV para dar uma pós-graduação de administração de empresas. Legal. Consegui trazer o ITA. Que legal. E mais outros cursos de pós-graduação lá também. E eu arrumava sempre alguma coisa. Como eu li lá no blog, que o senhor fala do marco da sua vida. Qual foi o marco que mais marcou? Bom, o que acontece... Uma das coisas que eu não falei é que eu voei o 330, o MD-11 e o 77. E todos eles, eu fui instrutor, tudo tal. Isso aí é coisa tranquila que... Acho que isso está no blog e é fácil de ver. O que mais marcou, na verdade, foi justamente o meu primeiro voo que eu fiz na Força Aérea. e também eu voar a linha aérea. Principalmente comercial. Eles precisam de aviões de grande porte, entendeu? Porque o avião que eu voava o 77 é 395 passageiros. Então, eu voei para muitos lugares. Então, isso eu considero como sendo um marco. Agora, existe o meu marco de piloto e existe o meu marco acadêmico. O meu currículo acadêmico é muito maior do que o de piloto. E eu estava dando até dezembro aula na IMB. Engraçado que eu não dou aula de coisas de aviação. O assunto é aviação, mas não coisas de piloto. Dou aula de economia, dou aula de planejamento, dou aula dessas coisas assim. Olha só, mas o curso de ciências aeronáuticas, por exemplo, seria... Isso. Ah, é? É, mas na mesma faculdade, eu também dou aula de pedagogia. Olha só. Que legal. Eu dou aula de arte. Olha só. E agora, hein? Como é que pode, né? Essa eu não esperava, né? E o outro dá aula de arte, né? A gente vai aproveitando as oportunidades. Eu sou assim, aparece na minha frente um agarro. Não fala assim. E eu me dei bem. Eu me dei bem na aula de arte. Essa que é a verdade. Eu sou amigo do Marcos Amaro, né? Que ele é um artista plástico, que tem uma ateliê grande lá em Itu. E também de metodologia do ensino infantil. Também. Nossa, que legal. Foi um pulo, assim, de profissão enorme, né? É. E eu fiz também psicopedagogia também. Então, o que acontece? Meus marcos, assim, que é o que você perguntou. Primeiro de aviação. Primeiro o voo, certo? Depois voar a linha aérea, certo? Que, para mim, foi emocionante. E voar esses grandes aviões. Eu voei 18 anos no avião grande, certo? Então, esse foi o marco. Essa é a parte de aviação. A parte acadêmica. Foi ter ministrado aula há cinco anos. Numa área onde eu constantemente, se você for pesquisar e for dar uma olhada, eu sou sempre convidado para dar entrevistas sobre assuntos econômicos, composição de custos de passagens. Por exemplo, esse momento dessa pandemia que teve. Eu tenho um podcast do Estadão. Eu fui convidado junto com a BR, com o presidente da BR. Meus parceiros de entrevista é tudo o cara pesado. Ah, gostei. Que legal. Ah, e eu também dei uma entrevista para a Globo também. Ah, e a gente viu para o Fantástico, né? É, mas também teve do jornal também. Olha, que legal. No jornal foi sobre a crise, sobre a pandemia. Então, tinha eu, um do ITA lá, que é negócio de transportes. Eu sei que tinha quatro autoridades lá. E teve um também que eu dei junto com o presidente da Latam. falando sobre os custos. Então, os marcos. Os marcos são justamente o primeiro voo, linha aérea, internacional, é a parte acadêmica, certo? Na Imbi, eu acho que o meu currículo é o maior de todos ali. A escola é grande, certo? Não. Eu fiz seis pós-graduações. Meu Deus! Então, e também... E outro marco que estão... Eu te falei desses marcos importantes. E teve o marco também de quando eu saí da TAM, né? E fiquei um ano dando só aula. E aí eu fui para uma empresa lá em Jundiaí, que é a DR-BAC 135, que é um táxi aéreo, que é a Tuflex, lá em Jundiaí, que era uma empresa, assim, em fim de carreira. A empresa estava em estado precário. E o dono, meu amigo, ele queria fazer co-de-share com a Gol. Ah, entendi. Só que para fazer co-de-share com a Gol, precisa ter o mesmo padrão da Gol. Mas o táxi aéreo não tinha padrão para nada. E aí eu consegui ir lá. Eu entrei como diretor de operações e consegui fazer com que a empresa, ela fosse considerada atualmente, era considerada uma das melhores empresas dentro da categoria, né? Vista pela NAC, ela acabou, no fim, sendo aprovada pela Gol e acabou sendo aprovada pela IATA também como alto padrão. Nossa! E ela acabou sendo comprada pela Azul. Ah, sim. E a empresa era precária. Então, os marcos são esses. Então, não é marco só de piloto, entendeu? Então, tem o marco do voo solo, de piloto, tem o voo de linha, tem o voo internacional, tem a parte acadêmica, né? Que é essa formação toda. E essa realização de empresa aérea, que eu, como diretor, fiz uma empresa que praticamente está fechando, eles iam fechar, certo? Ela se transformar numa empresa de excelência e saindo da mediocridade, porque a empresa era medíocre. E eu tenho o meu marco de mecânico também, né? Isso eu não falei. Como mecânico, sempre foi muito bem sucedido. Inclusive, quando era piloto. eu resolvi problemas assim que ninguém resolvia, né? Que legal. Até ontem mesmo, eu estava com um amigo meu, que ele é médico, ele é o dono daquela Instituto Dédulo, uma clínica médica de revalidação de exame médico de pilotos. Ele estava uma vez comigo em Milão, e o avião deu um problema e ninguém resolvia, a coisa não ia para frente. Aí eu pedi para chamar o mecânico da Litali e disse para mim o que tem que fazer, ele fez e arrumou. E eu, como mecânico, por ter sido mecânico, eu, algumas vezes, eu acabei resolvendo o problema de ver um grande. Entendeu? Então, tem essas histórias também. É, experiência. E o senhor teve... Fala. Desculpa. Desculpa, te interromper. E o senhor teve oportunidade de passar esse seu conhecimento à frente? Então, eu passo, porque se eu não tivesse conhecimento, essa empresa que eu entrei, ela não chegaria na excelência que chegou. Certo? Até eu tive umas conversas, porque o problema é assim, essa já vai ser uma história longa que, no fim, vai passar muito tempo. Mas o problema de quem é, por exemplo, azul, azul, ela é do RBAC-121. Certo? Então, eles lidam com avião de médio para grande. O RBAC-135, é o pessoal que vende de taxa aéreo. Então, são dois mundos diferentes. Entendeu? Então, isso daí, quando deu essa juntada que eles compraram, para eles, foi uma coisa meio que complicada. Eles estão lá e, evidentemente, toda vez que, quando existe uma aquisição de uma empresa, eles querem colocar o pessoal deles. Ele não vai continuar com quem está lá. isso é uma coisa normal. Certo? Não adianta o cara achar que foi comprado e vai continuar lá na mesma função, porque não vai. O cara que comprou vai querer botar os amigos dele, o pessoal de confiança dele. Sim, sim, com certeza. Então, meus marcos foram esses, entendeu? Então, tem essa parte toda, é setorizado, né? E, bom, e o que eu faço agora? Isso que eu conheço ajuda para a nova gestão, entendeu? Eu não estou aposentado, certo? Eu posso estar aposentado pelo INSS. Estou aposentado pelo INSS desde 1996. Quer dizer, então... Gente, exatamente. O brasileiro não para de trabalhar, não adianta. Você vai ficar em casa, ele não vai ficar. Quem fica em casa é quem realmente não tem mais o que fazer, entendeu? Aquele cara que só fez aquilo, e a hora que ele para de trabalhar, ele vai fazer o quê? Arrumar emprego do quê? A pessoa que recebe, às vezes, de aposentadoria, não dá para viver, né? Não, isso não adianta. Então, não adianta, por exemplo, assim, eu não teria todo esse conhecimento se eu não tivesse essa idade, porque, se eu fosse mais novo, eu não teria tempo de ter esse conhecimento que eu tenho com a minha idade. Entendeu? Eu não teria tudo isso com 50 anos. E tudo isso que aconteceu valeu a pena? Valeu a pena, porque com a idade que eu estou, o que acontece? Eu consigo ainda trabalhar e consigo fazer muita coisa, tá? e não tem com o conhecimento que eu tenho proporcional à idade. O que eu tenho de formação, o que eu tenho de conhecimento, o que eu já passei, curso que eu já fiz, as aulas que eu já dei, as entrevistas que eu já dei, tudo isso, eu teria que ter essa idade mesmo. Menos não ia dar tempo. É verdade. Sabe, uma idade que eu tenho, talvez o senhor possa esclarecer para a gente, o comandante, uma pessoa que pilota, ela realmente não pode mais exercer a profissão depois que aposenta? Não. Por isso que eu apressei. Aí, por isso que eu aposentei com 96 anos. Com 96, em 96, desculpa. porque eu acelerei por causa que eu comecei a trabalhar registrado com 14 anos. Certo? Registrado com 14 anos. Aí, o meu tempo de militar contou em insalubridade e periculosidade. E eu, como piloto, eu também, eu aumento em 40% do meu tempo. Aí, vai dar os 35 anos. Entendi. Porque, por exemplo, quando um trabalho do normal trabalho um ano, eu é como se fosse um ano e meio. Entendeu? Então, tudo isso foi somado e eu acabei... E quem soltou essa lei foi o Fernando Henrique. Sim. E a lei, era quando ela estava para sair, foi quando eu entrei. E a lei saiu depois. Porque, senão, tem que trocar de profissão. Entendi. Porque ele alegra o seguinte, ele alega o seguinte, se um cara trabalha com uma coisa que faz mal para a saúde, então, ele se aposenta e continua trabalhando com a mesma coisa? Ele tem que ir para casa ou ele tem que fazer outra coisa. Então, eu saí fora e a minha aposentadoria não foi como piloto. Eu fiz uma aposentadoria que dá para entender melhor, foi mista, foi misturada. Foi coisas que eram de piloto e coisas que não eram. Então, eu fui contando pontos. Pontos. Então, não foi assim. Ele se aposentou como piloto, não. Ele se aposentou por tempo de serviço. Legal. Legal. Muito interessante. Obrigada por esclarecer. Nossa, bem interessante. E eu tenho uma última pergunta que eu acho que, para mim, eu não poderia deixar de perguntar, que é quando foi o último voo que o senhor fez lá na TAM? Foi na TAM, né? Foi. Não, mas eu voei nessa empresa cara, monomotor, mas eu não conseguia voar. Eles não deixavam voar. Toda vez que eu ia voar dava problema, mas eu acabei voando sim. Meu último voo foi em dezembro de 2016 e tem um filmezinho no blog que mostra o voo. Eu levei minhas filhas junto comigo. Esse foi o último voo. Foi um voo para Londres. Como que foi a sensação de estar voando pela última vez ali? Então, aí que é o tal negócio, né? Porque eu sou piloto já, né? Já vai para 50 anos, né? Então, o que que acontece? Você não é que... Parece que você meio que não acredita que aquele é o último, entendeu? Porque aquilo lá você está fazendo sempre que você, ah, bom, esse aqui é mais um, né? Esse aqui é mais um. Mas eu sempre procurei aproveitar bem os meus voos e as minhas viagens para depois não ficar pensando em ter saudades, entendeu? Porque eu vivi bem. Então, quando, por exemplo, eu ia para Paris, né? eu fui 18 anos para Paris, né? E tinha meses que eu ia duas, três vezes por mês para Paris. Mas quando eu ia para Paris, eu não ficava no hotel, certo? Eu ia na cidade, eu conhecia as pessoas, os vizinhos, às vezes, a padaria que eu ia, o cara já me conhecia, eu fui muito para Londres, para Frankfurt, para Madrid, esses lugares todos, eu procurava aproveitar bem, entendeu? Viver bem aquilo. Sim. Porque aí você não tem muita coisa para te dizer, poxa, eu não fiz. Não, eu sinto vontade de voltar lá, né? Mas não, normalmente, o piloto, ele fica muito saudoso de voo quando ele não termina a carreira. Às vezes, o piloto, ele não faz tudo. Eu, como piloto, eu fiz tudo, certo? Que legal. Eu fiz tudo que podia fazer. Estrutor, checador, dei aula, professor, também, conto de ensino, fui diretor de operações, fui chefe, tudo. Quer dizer, eu vou ficar reclamando do quê? Entendeu? Eu não tenho o que ficar reclamando. De ficar dizendo, ai, poxa vida, né? Que vida desgraçada. Ai, eu podia estar agora, podia estar em Madrid, né? Ai, podia estar lá com uma paeja em Madrid, estou aqui. Não. Mas, você se martirizou, Claro, entendeu? Tem muita coisa ainda, né? Então, é assim, se você passa bem as coisas da sua vida, por isso que eu sempre digo o seguinte, e é bom vocês terem isso assim, eu acho interessante, é viver a fase da sua vida, entendeu? Você é criança, você é criança, você é adolescente, você é adolescente. Você está na fase de namorar, namora um monte. Você está na fase de ficar noivo, ficar noivo, na hora de casar, casa, na hora de separar, separa, na hora de casar, tudo são fases, assim, se você passou por aquilo, acabou, você não tem que querer voltar para trás, entendeu? Se você casou uma vez, a segunda vez, é a segunda vez, não é a primeira. Exato. É verdade. Entendeu? Mas tem pessoas que elas querem fazer de novo. Não, eu casei, mas aqui se não valeu. Não. não, não é isso, entendeu? Se você viver a vida direitinho, na sua fase, e no seu momento, você não tem, quando você ficar mais velha, você não vai ficar pensando nisso, porque você já fez. Exato. Isso aí. A pessoa mais velha, ela fica, assim, triste, chateada, quando ela deixou de fazer coisas que ela deveria ter feito na fase que ela devia fazer. Depois vem arrependimento, né? Não vem, porque aí você fala, tá vendo? As minhas amigas saíam, eu não saí. Tá vendo? Todo mundo casou, eu não casei. Ah, não, todo mundo namorou, eu não namorei. Quer dizer, não, não é. Se você, de repente, não teve, porque você não quis, é porque não deu. Então, é diferente, entendeu? Então, essas coisas resolvidas, é por fazer. Ai, muito obrigada, comandante Pérez. a gente já vai indo para o final, infelizmente, a história realmente nos tocou muito, né? Eu realmente estou muito inspirada, quero continuar acompanhando lá pelo blog, quero ver todos os vídeos, eu já comecei a ver, confesso. Então, quero muito agradecer pela sua presença, muito obrigada. Obrigado. Ai, ó, e está saindo um livro, viu? Eu tenho uma editora, eu tenho um livro, eu mantei para vocês, né? Eu tenho três livros, né? E esse livro está até bem apresentado, até. Se vocês depois mandar o endereço, eu mando para vocês. Ah, eu quero. Ah, mentira. Nossa, a gente quer, assim, é o livro de gestão que o senhor está falando? É. Ai, eu posso mandar agora? Ai, Eu mando pelo WhatsApp o endereço de cada uma de vocês, porque vocês moram em um lugar diferente, e eu mando pelo correio, o correio do lado da casa aqui. Ah, eu não acredito. Nossa. Tá bom? Tá ótimo. Eu tenho três, tá? Eu tenho três livros, mas só que um é de pesquisa, não serve para vocês, não vai ler isso aí, que vai encher o sábado. E eu tenho a primeira e a segunda edição do livro de gestão, eu mando da segunda para vocês. Nossa, tá ótimo. Aí você já, agora, esse novo saiu do editor. O editor sempre pediu para me escrever um livro sobre o que eu estou falando para vocês, se ele quer que eu conte a história. E eu precisei arrumar uma Goste Reader. Você já ouviu falar de Goste Reader, né? Não. É uma espécie de Janete Clare, essas pessoas que fazem roteiro. Ah, tá. Então, você conta as coisas e ela historia. Que legal. Porque, quando é a sua vida, você não consegue contar. Você fala da tua vida. Ah, tá, tá bom, tá, tá, tudo bem. Mas, precisa ter alguém que trabalhe o que você está falando. É verdade. Comandante, sempre quando a gente está finalizando aqui o nosso bate-papo, a gente pede para os nossos convidados deixar um conselho, um recadinho para quem está assistindo, né? Para inspirar as pessoas, principalmente, a não desistir e continuar com os sonhos, né? Como a história que o senhor nos contou, então é uma coisa que inspira bastante e deixar para então quem está assistindo a gente nesse momento uma frase, um conselho para inspirar mesmo. Antes dele falar isso, eu queria só dar um adendo sobre isso, porque teve uma coisa que me chamou muita atenção no blog dele. Sim. Que ele fez esse blog justamente, me corrija se eu estiver errada, para os jovens, pensando nos jovens. Foi, foi isso. Foi, não foi. E eu achei isso muito bacana da sua parte, te agradeço, né? Por isso, me coloca no lugar desses jovens, apesar de não ser um jovem. Ah, não, vocês são jovens, é para vocês. Enfim, me coloca no lugar mesmo. E assim, e você disse, ai gente, calma, para de rir. Elas ficam rindo de mim, comandante, porque eu tenho 10 anos a mais do que elas, sabe? E eu... Nossa, mas que é isso? Então, mas vamos lá. E o senhor disse uma coisa que eu achei muito bonito, e acho que uma pessoa que diz isso, tem todo o direito e todo o dever de dar, de fazer com que a gente ouça um conselho. O senhor disse o seguinte, que a maior conquista foi o conhecimento que o senhor adquiriu ao longo de todos os seus anos de experiência. E que a maior faculdade da sua vida foi a estrada da vida. Então, que ela te ensinou a lutar, a vencer, e o senhor a querer ser alguém. E eu achei tão lindo isso dessa parte, acho que o senhor com certeza tem algum conselho muito inspirador para dar para os jovens de hoje em dia que querem, estão buscando as suas asas hoje, principalmente nesse momento tão difícil. É assim, até eu tenho um livro aqui do Ziri Silva, que ele até fala sobre isso, sim, ele até dá um toque. O Ziri escreveu um capítulo desse livro, que eu vou mandar para vocês. O primeiro capítulo é dele, e a apresentação é da Gol e da Latam, o livro. Ai, que legal! É, o livro é importante, o livro é importante. Está vendo? Vocês mandam depois deles para o WhatsApp. Bom, a mensagem é o seguinte, é assim, desistir jamais, você não desiste, certo? Se você tem um ideal na cabeça e você é uma pessoa que, como as outras, certo? Não precisa se comparar de inteligência, porque não é inteligência que vai fazer você ter sucesso. Aliás, existe um velho ditado, você, numa empresa, você é admitida pelo QI e é mandada embora pelo QE. Você é admitida pelo teu currículo e é mandada embora pelo teu emocional, pelo teu comportamento. Então, o interessante na vida, para ter alguma coisa, primeiro, é humildade, é querer realmente, de fato, e colocar na sua cabeça que é possível. porque o meu exemplo, eu saí do nada, eu jamais ia conseguir pagar um curso de piloto, pode esquecer. Se você ver meu blog ali, você vai ver que realmente é impossível ser piloto, de onde que eu saí. Então, assim, e quando começar alguma coisa, termina. Mesmo que aquilo você veja que não vai dar em nada, termina, já começou, termina. porque são coisas, por exemplo, eu fiz mestrado em distúrbio de desenvolvimento, que é lidar com pessoas excepcionais. Eu lido com pessoas excepcionais? Não. Mas eu não comecei a fazer? Terminei. É válido? É válido. Então, tudo que você faz começa e termina. E sempre procura estudar e entender a sua inteligência emocional também, que é o que vai ser decisivo na sua vida. Não é só estudar, não é só fazer curso. Você também tem que ter o seu comportamento também bem balizado. É isso. Incrível. Obrigada. Obrigada, comandante Pérez. Realmente estou muito agradecida por você estar aqui. Obrigada pelo presente. Pode deixar que a gente manda. Manda sim. Eu coloco no correio bem facinho aqui. Obrigada. E eu vou deixar aqui os últimos recadinhos para a galera que está assistindo a gente. Não esqueça de deixar o seu likezinho aqui para a gente. Se inscreva no canal e com certeza a gente vai estar aqui no chat conversando com vocês no dia da estreia, tá bom? Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Jess. Muito obrigada, comandante Pérez. Obrigada, comandante Pérez. Obrigado. Tchau, queridas. Tchau, valeu. Muito obrigada, gente. Um prazer. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tá bem nisso, né? É melhor começar do começo, né? Sem problema não. É melhor começar do começo, né? A gente fala do vlog então no meio que eu quero saber também. No meio. Ah... Bom, tô tranquila. Apresentem eles, gente. Vamos apresentar eles, gente. Vamos apresentar eles, gente.